Hoje é o resultado, vou até mais cedo hoje. Seis horas da manhã pra quem estuda de tarde, né? Vou logo, quando o cara colar o papel na parede, e já vou chegando. Manda pra safadinhas. E aí, homem? Vai pra escola, mas tu passa. Paquete de farda, mãe. Oxe, isso de hoje eu vou... Usa a farda o ano todo, chega na recuperação só pra olhar o resultado, tu vai de farda, pô. Pô, não pode não, é? Teu nome é como mesmo, boy? Diogo, pô. Diogo? É. Você era lá do Fudão junto comigo, né, boy? Claro, eu te bagunçava. Você perdeu, boy. Eu perdi o quê, rapaz? Você é maluca? Eu pensei que eu tinha perdido também junto contigo. Eu vim pra escola todo dia, como foi que eu perdi? Eu vou te contar a história agora de quando eu cheguei hoje pra olhar o resultado, boy. Cheguei assim, quando eu ia pro canto, matemática, APCC, eu falei, ei, pô, eu perdi também, pô. APCC o quê, man? Aí depois, quando eu ia APCC, aprovado pelo CET, meu coração, joga inverno, meu coração, do passado, boy. Pai, porra, você passou, sai, maluco. Pai, quitério é que é burrão. Passou, eu que venho, todo dia eu não vou passar. Quero prova. Chico. Chico, como uma porra, passou, boy. Peraí. Pai, quitério é passou. Faltava por uma zurra, só ia jogar bola. Puxa, peraí, rapaz. Mas, rapaz, não foi que eu perdi, rapaz. Nada, 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 o dedinho. Tem alguma coisa de errado aqui. Não é possível, não, o cara botou meu nome errado, rapaz. Tanta pessoa pra errar, vai errar logo mesmo. Puxa, como é isso, rapaz? Vem todo dia. Vou lá pro direitão, amigo. Puxa, vai, robô, é? O que é, rapaz? Tá laçando o meu pão, né? Calor da zurra. Eu quero falar com o senhor. Falar o quê, rapaz? Já acabou o ano, já, rapaz. E é por isso mesmo que eu quero falar com o senhor. Por quê? Não vai me convidar pra entrar, não? Entra pra onde? Daí que eu quero falar com o senhor, senão eu vou falar aqui fora mesmo. Você quer o que eu quero falar aqui fora mesmo? Entra essa coisa, não é, gente? Não vai me convidar, não vai me convidar. E aí, mano? E aí? E aí? E aí? É, cara, você quer falar com o clico quema? Eu quero falar com a história aqui, tá errado lá. Como é que eu não ia? Tive o cabelo! Meu Deus do céu! Vai matar o meu cabelo hoje, hein? Não! Porra aí, rapaz! Não, rapaz! Suede! Ele tá bom! Lúcia pra mim na minha sala, rapaz! E ela pra tá frio, você tá no micro-ondas? Ô, seus amigos é todo burro! Mas é que eu falo comigo! E como foi que eu perdi dinheiro daqui, seu vivo ano todo? Como é teu nome? Júnior de Ouro! Mas é que você perdeu tudo, porra! E eu perdi tudo porque você fez a recuperação de todas e estudei? Mas que adianta, você estudava tudo em nenhum dia só e ficar falado de um ano! Mas eu não estudei? Você é cara de pau! Eu vou dar a cara de pau dele aí! Entra aí, rapaz! Tem alguma coisa errada aqui? Não tem nada errada aqui, não? O errado é você! Você entrava na sala? Não! Então, você sabe que eu sou professor de matemática? Profissionou? Valder Slay? E tinha profissionou, mano? Ô, seu sacerdão! Você nem é travo, seu ator! Você tá tascado! Pedrinhando! Tem certeza que eu pergunto? Isso aqui tá errado! Acho que isso aqui tá errado aqui direito aí! Você vê? Vai, vai! Vai, vai comigo! Já vai sabendo quanto é traço de areia aí! Sabe por quê? Você é virar pedreiro! Pá, agora! Vou comer meu pano aqui! Rapaz, eu sou burro! Uma porra, velho! Mais um ano perdido! Três anos na sexta série! Rapaz, você o quê? Quando eu crescer, velho? Amanhã vai me matar, velho! Quando eu chegar em casa! Mas que eu não vou falar pra ela, não! Só se ela perguntar! Mas se ela perguntar, eu vou dizer que passei! E aí, filha! E aí, mano! Vamos ver o resultado de hoje! Passou? Cadê a bênção? Passou? Ele deu juízo e deu vergonha na cara! Passou? Passou, hein? Com essa cara de... É, não foi! Mas que obrigação! Vou ligar pra seu pai pra dizer que você... Pra quê vai ligar, papaiinho? Pera aí, te dar seu vídeo aqui! E aí? Tá bom! Pode ligar, papaiinho! Passei de ano! Ô, dona Maricota! Tudo bom ou boa, Maricota? E aí, seu Juninho? Você vai fazer o quê aqui? Pega aqui, ó! Você vai fazer o quê aqui? Olha aqui, ó! Passe um pouquinho de açúcar! Passe um pouquinho de açúcar aqui no meu açucareiro! Eu chego do trabalho agora, cansada! Mas tu tá me pedindo açúcar! Passe um pouquinho de açúcar aqui, que eu não posso esquecer de tomar açúcar nem, que eu tenho diabetes! Mas olha só! Eu encontrei meu filho lá e ele falou... Rapaz, isso é um sacaninha, hein? Nessa sacana! Esse menino aí, meu filho, meu filho, é burro! Meu filho, parece um jeguezinho assim, a cabeça de jegue! Perdeu, pô! Eles dois! Ele, meu filho, me dematou! Pô, eles dois, perdeu, pô! É mentira dele, rapaz! É o que eu saio pra botar bom mel! Seu caguete! Coroa caguete! Passei... Você perdeu, pô! Entre nós, você vai... Você vai ganhar video game! Só quando eu morrer! Seu sacana! caguete!!! Eu vou comer você! Ela me deu as frutas! O que é isso? Na na vida! Tu usa fardos o ano todo, chega na recuperação, só pra ganhar resultados! Tu vai de farda! Oh... Não pode nada... Eu não sei o que é que eu posso fazer aqui.